Vem aqui! Agora! Bora homem! Desce aqui! Eu não tô de culpa dele! Me cuda! Desce aqui! Homemzinho! Desce aqui! Desce aqui! Eu tô falando com você, cara! Me cuda! Desce! 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 Desce logo! Desce logo! Pai de boca já comigo! Desce do fio! Você é folgado, hein? Você é folgado, cara! Não, velho! Eu tô falando com você, você andava escutando, cara! Aonde você viu uma coisa dessa? Tá louco, cara! Aonde você viu isso? O que que tava fazendo ali? Não, velho! Não! É que vem escutando! Não! Tá louco! Minha, nossa! É ouro!